Música Governo se acesse a comunidade de Atosrua Reis em Itacitolo e a fulã Zolho Tinané. E a fulã Maiu Tinané governou o secretário de Estado do assunto, toponímia, a loona, diálogo com a comunidade de Itacitolo, no fute most dados uma KNB se retam despesas. No ter plano, fulã Zolho, governo se acesse o de Hamamuk, fatem referência. No ter plano, fulã Zolho, governo se acesse a comunidade de Atosrua Reis em Itacitolo, a comunidade de Atosrua Reis em Itacitolo e a comunidade de Atosrua Reis em Itacitolo. A comunidade de Atosrua Reis em Itacitolo e a comunidade de Atosrua Reis em Itacitolo e a comunidade de Atosrua Reis em Itacitolo, a comunidade de Atosrua Reis em Itacitolo e a comunidade de Atosrua Reis em Itacitolo e a comunidade de Atosrua Reis em Itacitolo. Atosrua Reis em Itacitolo e a comunidade de Atosrua Reis em Itacitolo e a comunidade de Atosrua Reis em Itacitolo e a comunidade de Atosrua Reis em Itacitolo. No terceiro plano, o governo se aceita a comunidade de Neberrela e a Mota Nínim, ponto 3, a Itara Claran, Caicoli, Aspol, Pesic Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão, no Mons e a EDTL, Nekoto, também se recima na carta da notificação. Abraão Mural, Tomás Soares, Gêmen.